O que é essa? O que é essa? O que é essa? O que é essa? Mas a carne não está pronta, ou ele faz churrasco com lenha, demora. É só arroz que tem, arroz e farol. Olha como a família está linda com essa roupa. É só arroz que tem. Vamos lá, vamos lá.